Meu cadeiro da... Interrompemos a programação Para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives Diárias na twitch.tv Barra S Mzinho Mabulosa Vida momentum O cara tá dentro da mansão, né? Esses os caras são Gauches? Ta bom... Você ouve, agora diga-lo Se inscrever no canal e ativar as notificações. O que é isso? Sim, é um terror muito perigoso. Ele se chama Sr. Kubar. Com cinco no mundo mais desejado. Pegue esse golpe, por favor. Pai? Não acredito que eu esqueci sobre esse dinheiro. Eu não quero que eu tenha que ir embora. Todo mundo me conhece aqui, é? Andar com o... Todo mundo aqui me conhece. Vai tomar no cu, velho. Calma que eu sou gaúcho agora. Confusão da porra. O cara vem pra um canto, o cara não pode andar no outro. Puxa, eu vou ter que dar uma tijolada no cara mesmo, velho. Rapaz, velho. Eu só queria ser feliz. Puxa, velho. Cadê o tijolo? Eu estou na cabeça do rapaz aqui. Eu entendo. Eu, sei lá. Vamos, vamos. Calma. Calma. Calma, quando tem zero... Onde tem SM, tem Gameplay. Joga no rio. Não tem nada aqui, voltando ao posto. Ok. Calma. Ok. Agora o que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Tô tranquilo, pô. Cadê o senhor ali? Você é maluco? Agora sou do Bop. O que? Ok. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a roupa do gaúcho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz Rapaz Meu Deus do céu Que isso, velho Rapaz Rapaz Que gameplay foi essa? Caralho Obrigado, meu irmão Cara, depois dessa Oxe, não posso salvar, não Depois dessa, velho É sério Que jogada, cara Fui ali, velho Isso Não é meu aniversário, Gossam Obrigado pelo décimo meio de sub Filho da puta Mas você fez o básico, caralho Fiz uma honra e fora o corno Oi Diga Piedade Oxe Ih, eu sei Ela não deve lhe obedecer Ela tem que fazer o que ela quiser Lacraste Obrigado pelo seu donete Gabriel Azul O que você quer que ela lhe obedece? Você é fresco? Peba Jesus, amado Jesus, amado Peba Obrigado pelo seu donete maravilhoso Inclusive, obrigado pelos seus beats Eu quero uma chuva larabia pro meu menino Jesus, te acompanhem pro inferno, viu, velho? Obrigado Filho da puta Obrigado, gays Tá Agora só Eu vou virar um garçom, velho Vocês já perceberam que toda vez que eu viro garçom A gameplay muda de sentido, velho? Pois é Bico Fica tranquilo Fica safe Irmão, trabalha com gameplay, meu irmão Alguém aqui deve não me conhecer Alguém aqui Estou sem pressa Para esse lixeiro caba uns 4 corpos aqui, o cara só consegue colocar 3 2 quer dizer Fica tranquilo Nadeus Essa aqui também é área hostil A gente vai ver Em seguida Eu estou operando Eu sou um pouco de risco Que lindo, sargento sublevado Eu estou falando com você, senhor Eu posso apenas ver alguém que eu estou Por favor Onde que eu posso guardar esses caras? Aqui. Poxa, tu é doida? Eu não vou brincar com ninguém não, mano. Tô bem. Calma! Desculpa aí, meu irmão, foi mal. Não se preocupe não. Aqui eu posso guardar o bagulho. Aqui é bom, a chave inglesa é game play. Eu quero um procedimento. Moleque tá ali, tá bom. Vou fazer a play aqui. Fica tranquilo. Cara, eu quero uma chave de fenda, velho. Com a chave de fenda eu consigo fazer muita coisa, tá ligado? Fica bem. Bicu, bicu, bicu. Cara, eu não consigo ver nada, viado. Não tem a chave de fenda. Por que nunca tem chave de fenda nessa porra, velho? Qual a dificuldade de ter uma chave de fenda na game play, meu irmão? Hein? Hein? Chave de fenda, pô. Olha ali. Agora eu ganhei o jogo. Deixa eu desligar a segurança, né? Não, pô. Mas não é que seja loja de ferramenta. Esqueci desses caras aqui, velho. Cara, qual a probabilidade, qual a probabilidade do nada essa porra dessa vagabunda aparecer na hora da game play? Fala pra mim. Qual é a probabilidade dessa parada acontecer? Porque tava tudo muito bem. Tava no caralho. Eu lembro que quando eu fiquei seguindo essa cachorra, ela demorou duas horas pra chegar ali. E agora ela vem quando eu faço a play, quando eu tô foda, 100% moral, estafo do caralho. Fila da puta, meu irmão. Vai se fuder toda vez essa confusão. Eita porra, o dinheiro corno. Farga. Oi. Oi. Vai conseguir. Vai conseguir. Oxe, na vagas. Você vai conseguir. Você vai conseguir, meu irmão. Tapa na cara de estafado. Agora sou eu e você, meu gostoso. Eliminando a concorrência. Tipos aqui, ó. O cara acabou de mijar no sanitário. Vai tomar no cu, meu irmão. Tu tá querendo o quê aqui, velho? Vai se fuder. É isso aí. Obrigado, meu corno. Tamo junto. Pronto. Lich King, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu sub. Não só você, mas como o Zinx. Agora sou eu e você, meu gostoso. O Zinxarde. Isso. Seja bem-vindo também, viado. Obrigado pelo seu maravilhoso subonancio. Dois laranjas do sentimento bom. Alguma bronca aí, meu irmão? Fica na tua. Obrigado, gays. Laranjada com chuva lá pra Vargas. Vai dar tudo certo, meu corno. Fique safe, velho. Só ficar bem. Só tá ligado o Bicu? Pois é, Johnny Bicu. Apenas o Bicu. Obrigado. Fique bem-vindo também. Que susto! Isso aí! Com licença. Não... Apenas o Bicu. Não. Não. Eu vou minimizar meu tempo aqui. Fica tranquilo. Vamos fazer a play agora. Tomé é bom né, Black Masson. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Eu nunca fiz isso na minha vida. Fui testar pela primeira vez. Calma. Calma, eu tô entendendo a gameplay aqui. Eu tô entendendo, pô. Nunca fiz essa parada. Eu não sabia, pensei que ficava... O choquezinho rolando, viado. Calma. Eu pensava que o choquezinho ficava rolando. Aí, tipo, eu não sabia que tava ligado já, entendeu? Mas até essa parte aqui é safe. Cara, o que eu fiz na mansão do senhor lá? Meu amigo, foi foda, vó, véi. Eu sou um louco. Eu sou um louco, e ainda, eu me sinto em situações todas as vezes. Eu não sei. Como eu estou... Você se... Eu não sei. Você sabe, ele... Ele... Eu sou um louco. O que é isso? Calma Deixar o autodoro Calma O que é? O que é isso? Que que é isso, cara? Quando eu liguei 10 vezes essa merda E não funciona, como é que é a ordem Disso aqui? Qual é a ordem Que o cara não morreu, hein, véio? Qual é a ordem dessa porca? Eu não sei, eu não faço ideia Porque eu já despluguei o negócio Fiz aquela parada, fiz aquele sentimento E nada aconteceu, caralho Peraí, antes de furar a parada Peraí, como é que é o negócio aqui? Tá, eu vou fazer o negócio da energia, tá bom Pelo amor de Deus, porra Cara, eu fiquei olhando pro cara O cara não aconteceu nada com ele, véio Madruga, vai tomar no cu É, eu vou fazer o negócio aqui Amém Não, é, eu vou fazer o negócio aqui Não, é, eu quero fazer o negócio aqui Até, todo mundo Acabou, não? Acabou 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 Tá aqui pra dizer com Deus. Obrigado, pô. Ah, eu interagi duas vezes com o fio. Entendi, eu entendi. Deve ter sido isso também, né? Olá, meu querido Ilani. Se você tá bem, calma. Preste atenção. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tchau, tchau. Era só uma vez me mandaram ele. Foi por causa disso. Ah, primeiro eu quebrei, depois eu consertei. Sim, comandante. Confirma. Tchau. 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 Fica tranquilo. Eu peguei. Será que eu peguei o veneno, véi? Calma Só posso salvar uma vez Diz-me que você não esqueceu o asado torch Ok, eu não esqueci o asado torch Miguel Por que você me pergunta? O que é que nós devemos fazer? O que é que você não esqueceu? Sir É um pedaço estúpido Eu tenho certeza que alguém vai gostar de Miguel É tradicional Olha, eu não vou explicar para você Apenas encontre outra pedaça Não importa como O que é que é que é um pedaço Sim, sim, claro, ok Minha mãe gosta de ele, eu nunca compreender Eu poderia usar uma comida de gás Eu não sei o que é o que é, certo? O que é isso? O que é isso? Eu acho que Edwards disse você para chaperone me Tem ideia por que? Você sabe por que? O que é? 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 a mulher morreu a mulher foi ah é os caras mataram a mulher viado depois eu sou misógino né caralho mataram a mulher viado mataram a mulher tipo não foda-se é isso aí eita porra o dinheiro foda-se é oi um abraço pra galera de Manaus Gustavinho obrigado pelo seu donate viu você tá em lugar nenhum não agora sou eu e você ela morreu na água do choque foi eu não acredito Everson é sério que ela morreu na tomada do bagulho caralho obrigado pelo seu eita não foi o César César obrigado pelo seu sub seja muito bem vindo eita porra caralho eu matei a mulher deu não por isso que eu tava estressado vamos ver se ele vai tiltar hoje que nem uma vagabunda de novo obrigado pelo seu donate meu querido Gustavinho ela morreu na minha armadilha velho fila da puta rapaz velho tava tudo muito bem eu tô indo eu sou eu e você meu gostoso puta que pariu viado porra não fui eu não rixx são 28 meses de subonância obrigado pelo seu vigésimo eita novamente sua chuva larápia com laranjada e pros meus meninos César seja bem vindo velho obrigado é a morte